Junto comigo, seguindo com a polêmica da interdição da passarela do Lago Igapó. Aí você me pergunta assim, Buganza, é hoje que vai inaugurar? Já tá tudo liberado? Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Ana Contato, que está lá no Lago. Ana, bom dia pra você, o seu destaque. Bom dia, Buganza, e bom dia pra você que acompanha o nosso Balanço Geral dessa segunda-feira, pois essa inauguração continua sendo uma incógnita. A passarela, assim como toda a decoração de Natal aqui de Londrina, deveria ter sido inaugurada na última quinta-feira, dia 10. Mas o laudo do Corpo de Bombeiros não liberou a travessia de pessoas aqui na passarela por causa de uma série de coisas que deveriam ser feitas, como, por exemplo, a colocação de um guarda-corpo de metal, sinalização das saídas de emergência e também os extintores. A gente percebe que o pessoal tá trabalhando aqui nos últimos preparativos. A empresa responsável diz que já encaminhou para o Corpo de Bombeiros uma nova solicitação de liberação pra que o bombeiro venha aqui e faça essa vistoria, mas o Corpo de Bombeiros, por sua vez, diz que por enquanto não recebeu nada. Então, a gente continua na expectativa. Será que é hoje que essa inauguração finalmente vai ser feita? A gente traz os detalhes do Balanço Geral de hoje. É, tá certo, Ana. Obrigado pelas informações. É a nossa preocupação com o dinheiro público. Por isso que a gente tá, em cima desse caso, te trazendo informação.